Esse é o lugar. Tá vendo a gravação? Muito querido. Isso aí, cara. Os caminhos do Tia Linha. Se a vida fez um nó Ou ruim de desfazer Na seca é bem melhor Acorda, não voer O tempo é feio Um ar, água ferva E o vento leva sempre Provoa sem parar Em Almirante e Mar Se o horizonte é o prazer Às vezes devagar Deriva sem querer Que há tanto mal pra vender Mãe, o que eu vou eçar Pra me arrancar E que não sou mais Tem furos e memórias Mas dá pra remendar Antes que se esgasse Na corda que eu vou puxar Pra reabrumar Pra reabrumar Meu destino É feito um grande nó É feito um grande nó Dançado por sofrer Que há tanto mal pra vender Se a vida fez um nó Ou ruim de desfazer Já sei que é bem melhor Acorda, não voer O tempo é feito um ar, água ferva E o vento leva sempre Provoa sem parar Em Almirante e Mar Se o horizonte é o prazer Mas vezes devagar Deriva sem querer E há tanto mal pra vender Mãe, o que eu vou eçar Pra me arrancar E que não sou mais Tem furos e memórias Mas dá pra remendar Antes que se esgasse E agora que eu vou puxar Pra reabrumar O meu destino É feito um grande nó Dançado por sofrer Que há tanto mal pra vender É feito um grande nó Dançado por sofrer E há tanto mal pra vender E há tanto mal pra vender E há tanto mal pra vender